Vamos conhecer o instrumento O xilofone é um instrumento de percussão de lâminas de madeira. O balafon é o precursor do xilofone e tem sua origem na África. Estima-se que por volta do século XII ele utiliza cabaças como ressonadores. Ele apareceu na orquestra somente no século XIX e a primeira obra a utilizá-lo como solista foi o Carnaval dos Animais, de Sanssãs. O xilofone se tornou muito popular quando o call-off começou a utilizá-lo na educação musical. O xilofone, junto com outros instrumentos, fazia parte do instrumental orfe. Os xilofones orfe têm algumas características. Eles não são cromáticos, tendo as notas naturais dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, mas tem as teclas extras das notas fá sustenido e si bemol para serem substituídas. Todas as peças são removíveis, permitindo assim que a gente escolha quais são as notas que vão ficar no xilofone. Eles são construídos em diferentes tamanhos. Assim, temos o xilofone soprano, O xilofone contrato O baixo E as barras sonoras, o contrabaixo. E cada um tem diferentes tamanhos, densidades e cores de baquetas. O-Fone O-Fone A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL